YouTube, aqui quem tá falando é o Léo Alfonso Eu tenho apenas 15 anos e hoje é meu primeiro vídeo aqui no canal Eu vou tentar progredir o máximo que eu conseguir Pra esse canal fluir, como... Progredir Agora é 9 da manhã Eu perdi minha aula Esse é o sexto dia de aula que eu perco Perdi quarta, quinta, sexta Depois segunda, terça e quarto Seis dias de aula eu perco Mas amanhã eu vou ir à aula Vou recuperar tudo que eu perdi nesses seis dias Porque eu quero seguir dois sonhos Ser policial E virar youtuber E pra isso, ser policial Eu preciso de muito estudo E eu tô me esforçando E ser youtuber Eu preciso muito da ajuda de vocês Eu preciso muito que eu vejo vocês Principalmente se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho das notificações E ajude Ajude o canal a crescer Só com vocês O canal vai longe Hoje Esse é o meu primeiro vídeo Tá Vou tentar fazer Vídeos legais Vídeos de Vários quadros diferentes Tentar Fazer o máximo O impossível O possível Tentar fazer o melhor Para os vídeos ficarem legais pra vocês Para que vocês gostem dos meus vídeos Meu cabelo meio máximo Olha só como é que tá meu cabelo Tá muito feio Tenho que dar uma cortada nele Tenho que dar uma cortada Eu vou contar um pouco da minha vida Não vai dar Tudo nesse vídeo Mas a minha vida Ela é uma Ela não é uma vida comum Eu tenho Eu tenho 1,95m de altura Eu nasci prematuro 17 meses Eu sou adotado Quando Quando eu nasci Minha mãe não queria mais Na hora que ela soube Que tava grávida Ela tentou me abortar Tomou Chegou a tomar remédio Pra me abortar Tudo direitinho Eu não consegui Mas não conseguiu me abortar Porque ela tinha errado Nas contas lá De meses e tal Também eu não morri Na hora que eu nasci Ela foi morto Mas eu não estava morto Eu tava feliz Minha irmã Adotiva Ela que fez meu par Depois que eu nasci A gente foi pro hospital Fiquei Intubadora Até eu Banhar peso E a mãe Da minha irmã Me adotou Pra mim não Não é profissional Com o longo do tipo É muito triste Porque Sabe que Eu fui rejeitado Justo no dia de nascer Como eu sempre sou Na minha vida Meus irmãos São cinco Quatro Estão na Na vida Não consigo nem falar Mas vocês Acho que já sabem qual é a vida Os outros dois foram adotados E o sexto Que sou eu Também foi adotado No começo Essa família que eu tenho Era muito boa Legal Me dava tudo Agora Ninguém liga pra mim Nem mesmo meus amigos Percebem que eu existo Eu já tentei me matar cinco vezes Não é por depressão É porque Não é fácil Tu ser bom de coração Com as pessoas E elas Terem coração de pedras Contigo Eu já fui bom de coração Com várias pessoas Desculpa Eu já fui bom de coração Com várias pessoas E todas essas várias pessoas Que eu fui de bom coração Ruim comigo As magoaram Destruíram meus sentimentos Detonaram meu coração Teve apenas Menos de dez pessoas Que realmente são meus amigos Eu ouço tanomes Bruno Que é meu irmão de consideração Nicole Saraiva Prima Do Bruno Minha ex-namorada Yuri Saraiva Ele tem canal no YouTube No nome do canal dele Canal do tio Saraiva Deixar o nome aqui do canal Na descrição E Jean Zuna Meu colega De aula Venezuelano Chegou ano passado A gente já é amigo A gente já é amigo há um ano Temos Temos Eduardo Diogo Todas essas pessoas São as verdadeiras Amigos que eu tenho Os únicos que não Esqueci da Ruth Esqueci dela São muitos nomes Ela também É uma complicação especial Para mim Mas todas essas pessoas Não me magoaram Não destruíram meu coração E eu ainda continuo De bom coração Eu sou um cara Que não nego nada Eu posso não ter Mas eu faço o impossível Para ter aquele bagulho Aquele negócio E ajudar aquela certa pessoa Que pediu O meu sonho É conseguir um emprego Agora Não tá fácil Mas o meu sonho É conseguir um emprego Eu tô Recorrendo a tudo Eu não Eu não tenho como explicar Pessoal Eu já sofri muito Na minha vida E eu espero Que vocês não sofram Como eu sofri Tudo isso é passado Mas ficou marcado Em mim Aconteceu muita coisa Comigo Eu já fui abusado Quando eu era criança Eu já fui abusado Eu já fui Acertado Todo mundo foi Mas cinco vezes Menos de duas semanas Não é fácil Mas pessoal Minha vida Ela não é uma vida Perfeita Já sofri Já sofri por amor Já tentei me matar Duas vezes por amor E três vezes Por bullying Por pessoas que me julgaram Do meu jeito de falar Do meu jeito de vestir Do meu jeito de olhar Do meu jeito de ser É como Eu falo É como todo mundo fala Não julgue um livro Pela capa As pessoas me olham E já me julgam Pela minha altura Pode ser É o meu jeito de falar Meu jeito de andar Ou meu jeito de agir Mas pessoal Como é acreditado Como é acreditado Tudo que vai Volta Eu já sofri bullying Por sete anos Seguidos O que eu fazia Eu Me magoava Sim Me magoava Meu Deus Tá muito frio Aqui em Porto Alegre Eu me magoava Eu Ficava triste Ficava Mas Eu não ligava Eu não dava bola Poderia eu falar Quantas vezes Eu quis Quantas vezes quiserem Mas quanto mais Fala de mim Mais o meu coração cresce Mais bom eu fico Como uma pessoa espiritual Fala muito pra mim Quanto mais falam dela Mais a bunda dela Cresce Então Nunca julgue uma pessoa Pela sua aparência Nunca faça bullying Com uma pessoa É crime É O seu filho Pode estar fazendo bullying Com os colegas dele Nesse exato momento Na escola Mas no momento Que ele sofrer bullying Ele não vai gostar Eu tenho certeza Porque as pessoas fazem Bullying As pessoas julgam as pessoas E adoram E gostam Parece que é normal E continuam fazendo Mas depois Quando essa pessoa Que fazia bullying Sofre o bullying Ela não gosta Ela tenta ser violenta Ela tenta partir pra cima Tudo que vai Volta Então vê se seu filho Não está cometendo bullying Na escola Porque um dia Pode ser ele Que pode sofrer bullying Ou no futuro O filho dele Pode sofrer bullying É a mesma coisa É feio É Tu riu dele Tempo depois Vão rir de ti Ou Vão rir do teu filho Pensa Duas vezes Pense Duas vezes Antes de Tentar magoar a pessoa E não Pensa duas vezes Na hora de se inscrever No canal Ativar as notificações E deixar o seu like Beleza Eu vou ficando por aqui Galera Esse é meu primeiro vídeo No canal Pretendo ter vários outros Pretendo que Cris Tenha muitas brincadeiras Muitos quadros divertidos E a melhor coisa Eu vou deixar Para o segundo vídeo É isso aí galerinha Eu vou indo Vou indo lá Vou ficar por aqui E tchau 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 E tchau